Promoções de feijão nos supermercados devem ajudar a dar giro ao setor. Quem fala sobre o mercado do feijão pra gente é o Vlamir Brandalize. Acompanhe o Paracatu Rural pelo YouTube. Inscreva-se em nosso canal, arroba Paracatu Rural. Mas tem que marcar o sininho também pra receber notificações. Dá o joinha, deixa seu comentário e compartilha, compartilha, compartilha várias vezes esse nosso vídeo aí, tá bom? Mercado Agrícola Os preços do feijão carioca durante a semana encerrada em 9 de agosto tiveram ligeiro recuo para aqueles de melhor qualidade, sendo que mais lotes foram negociados ao redor de 220 reais. Os produtores de feijão estão passando dificuldades nesta terceira safra. Ao contrário do que se pensa, o produtor não especula, guardando feijão para vender mais tarde. Segundo a Conab, uma lavoura irrigada que produza 50 sacos por hectare terá um custo de 232 reais por saca. Nem todos os produtores conseguem colher acima deste nível de preço para pagarem as suas contas. Com custos de 11.600 reais por hectare, o custo por saca fica abaixo de 200 reais apenas se a média da produção ficar acima de 60 sacos por hectare. Com esse cenário, a possibilidade de aumento de plantio de feijão carioca na primeira safra até o momento é pequena. As sementeiras, até semana passada, relataram venda dentro do normal, com expectativa ainda de alguma demanda maior, mais no final do período do plantio, conforme as informações do IBRAF. Quem agora traz detalhes para a gente do mercado do feijão é o consultor Vlamir Brandalise e ele chama a atenção para as promoções no varejo para o feijão carioca. Esse fator contribui para acelerar o giro para o setor durante o mês de agosto. Os empacotadores, por sua vez, aguardam o aumento do fluxo de vendas para voltarem a comprar dos produtores rurais. E o nosso amigo Feijão, Feijão também tem ainda muita promoção do feijão aparecendo em redes de varejo já na fase de 5 reais, 5,50, 6, abaixo de 6 e até abaixo de 5 reais na gôndola nessa semana do mercado do varejo do feijão. Feijão também, alguns apontam que houve geadas que afetaram algumas lavuras dos estados centrais, teve geadas até em Goiás, mas nesse momento calmaria ainda, o mercado não refletiu efetivamente essa situação. Comentários dessa semana é que feijão está variando aí dos 210, 220 reais a saca do carioca de qualidade superior e feijão comercial de 160 a 190 reais, é os indicativos que aparecem com o mercado esperando pelos empacotadores que venham para as reposições do carioca aí na sequência, justamente para dar giro, né? Feijão preto segue firme aí na faixa 220 a 270 reais e esse com pouca oferta, né? No caso do carioca, terceira colheita ainda, terceira safra ainda em colheito. Uma calmaria que a gente vê aí, ainda não conseguiu decolar efetivamente o mercado, né? Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube, vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! O perdão pode ser frustrante. Quando alguém te faz mal, às vezes, a última coisa que você quer fazer é deixá-lo escapar impune. Para nós, faz mais sentido fazermos justiça com as próprias mãos. Nós queremos resolver as coisas nos nossos próprios termos. A gente prefere revidar da maneira que a gente considera ser a melhor, né? Até gostamos de oferecer perdão, mas somente quando nós nos sentimos pronto para isso. Todas essas atitudes são super normais. Contudo, Deus raramente nos chama para vivermos uma vida normal. Assim, a nossa resposta padrão ao sermos injustiçados deve ser o desejo de perdoar. Isso não significa que devemos evitar raiva, mágoa ou tristeza. Significa que nós devemos caminhar em direção ao perdão. Quando a gente escolhe evitar guardar rancores contra os outros, nós podemos estar confiantes de que Deus faz o mesmo conosco. Se houver alguma situação onde você se sente injustiçado por alguém, pare por um momento. Reconheça o que aconteceu. Converse com Deus a respeito de como você se sente. Em seguida, peça para Deus te ajudar a perdoar quem te ofendeu. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Bíblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural 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 Legenda Adriana Zanotto